Há alguns dias aqui a gente fez uma discussão a respeito de como é que você adiciona leveza no seu dia a dia afinal, nossa rotina é muito intensa, muito pesada e realmente a gente é muito bom em adicionar coisas na nossa vida agora, existe uma parte da equação da vida que a gente é muito ruim e dificilmente a gente pensa a respeito disso e é exatamente para falar a respeito da nossa equação da vida que a gente vai ter a discussão no capítulo de hoje Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor hoje, mais uma vez, como eu prometi, aqui de Miami, fazendo a sequência de vídeos diários daqui aproveitando que eu estou por aqui e para você conhecer um pouquinho do lugar que eu estou aproveitar também para descontrair um pouquinho antes da gente entrar na discussão aqui, dessa vez, fiz uma sacanagem com vocês, né? está vendo a minha sombra aqui? estou na praia, sombra do tripé aqui no chão também e realmente o visual aqui, muito, muito, muito bacana essa praia realmente é muito bonita Miami Beach, né? para quem não conhece decidi vir aqui, como está um pouquinho, mas no final do dia decidi vir encarar o sol aqui e gravar direto da areia eu sei que é um desafio um pouco grande, eu vou ficar meio que com o olhar um pouco franzido aqui mas vamos que vamos, e hoje a gente vai falar exatamente sobre a tal equação da vida o que geralmente costuma acontecer é que a gente sempre busca novas coisas para inserir na nossa vida um novo vídeo, uma nova pessoa para a gente seguir, uma nova coisa que a gente quer aprender uma nova pessoa para a gente fazer parte do nosso dia a dia, enfim, novos amigos, novos isso, novos aquilo e quando a gente olha, a gente tem uma série de coisas, basta você olhar as suas redes sociais a quantidade de pessoas que você segue, será que são pessoas que realmente te inspiram? ou simplesmente porque em algum momento lá atrás significou alguma coisa e você passou a seguir essas pessoas? a sugestão que eu te faço é que você realmente faça uma reflexão de quanto que realmente daquilo tudo que você segue não está simplesmente servindo como um peso no seu ombro e eu estou falando aqui como redes sociais, mas eu acho que vale para um grau a mais de profundidade será que as pessoas que fazem parte do seu dia a dia realmente trazem valor para você? trazem uma energia positiva? ou será que de repente a pessoa que você convive, talvez não seja uma pessoa que te gera energia? nesse caso a sugestão que eu te faço é, reflita, não estou dizendo para você abandonar não estou dizendo absolutamente nada além de você parar e trazer a sua consciência para este fato porque muitas vezes quando a gente está ali no frio e tem apenas um ventinho batendo na nossa perna aquele ventinho incomoda um pouquinho, mas conforme o tempo vai passando aquele vento realmente começa a incomodar demais até o ponto que chega realmente a doer e essa é a sugestão, reflita se você não tem aqueles ventinhos que lá atrás simplesmente ali faziam uma coceira incomodava um pouquinho, mas será que hoje aquele incômodo, daquele ventinho realmente não está te incomodando demais? olhe para a sua vida em todas as esferas da sua vida pessoas que fazem parte, amigos que fazem parte, pessoas que você se relaciona redes sociais que você tem no seu dia a dia livros que você colocou na sua lista que você realmente tem que ler coisas que você se obriga a fazer às vezes, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo olhe para a sua lista de missões, de tarefas, de objetivos e simplesmente pegue tudo que você acha que não faz mais sentido e não deixe para depois o que você pode deixar para lá deixe para lá pessoas, tarefas, atividades porque a gente realmente é muito bom em adicionar coisas só que se a gente não fizer algumas pausas para olhar, fazer um pit stop e falar cara, tem tanta coisa aqui ou aqui, não preciso mais que serve simplesmente como um peso no meu ombro dificilmente se você não fizer isso, alguém fará por você e dificilmente com esse peso no ombro você estará livre para seguir então, eu acho sim que é importante aquilo que eu falei de você realmente trazer um pouco mais de leveza parar o seu dia para olhar as coisas de repente, poxa, olha para o sol, agora eu não consigo para o meu olho varder, mas olha para a praia aprecia as coisas que fazem parte do seu dia a dia ah, estou na cidade, poluído não tem absolutamente nada para você apreciar cara, olha para uma rosa, de repente na rua olha para o pôr do sol, olha para uma pessoa que você gosta, conversa com ela aprecia aquele momento que você toma um cafezinho isso já é uma parte da gestão da energia que você faz de você mesmo isso é importante para o seu cérebro porém, se você não tirar as coisas de você de cima dos seus ombros dificilmente a sua energia realmente estará em você porque aqui vai mais uma frase que eu já usei em um outro capítulo tudo que você possui, possui você se você tem aqui uma camiseta tão simples quanto essa o simples fato de eu ter essa camiseta faz com que eu me preocupe com ela porque eu preciso lavar essa camiseta eu preciso dar um jeito de ela estar passada para poder usar ou seja, se eu tiver uma camiseta minha preocupação é com uma camiseta se eu tiver 800 camisetas minha preocupação realmente é muito maior do que somente uma pessoa que tem uma única camiseta e é exatamente disso que vem um movimento que se chama essencialismo essencialismo significa você realmente se concentrar nas coisas essenciais todas aquelas outras coisas que a gente acha que a gente precisa talvez você não precise tanto assim pessoas que achavam que precisavam de uma casa na praia precisam de uma casa no interior precisam de uma casa na cidade precisam de um carro para isso um carro para o final de semana quando você olha a quantidade de coisas que você tem que gerenciar na sua vida o peso que você tem em cima dos seus ombros não é mais tão saudável assim e sem essa liberdade sem você realmente estar livre com a sua energia podendo fluir para o que realmente é importante o que vai acontecer é que você dificilmente vai conseguir direcionar para o seu cérebro o que realmente é o seu foco porque seguramente cedo ou tarde você vai ter uma dificuldade um probleminha em cada uma dessas coisas que você possui se você tem uma casa na praia de repente vai estourar o encaramento de repente vai isso, vai aquilo e você vai gerenciando simplesmente problemas quanto mais ativos quanto mais coisas você tem quanto mais posses você possuir mais problemas você terá decorrente disso quanto mais livre você for mais leve será o seu dia então tema desse vídeo se você realmente quer dominar a equação da sua vida favorecendo uma vida mais leve e eu sugiro que esse seja um caminho que você adote aí sim você deveria olhar para as coisas que você possui e tirar coisas a gente é muito bom em inserir quero aprender coisas novas quero inserir novos amigos quero seguir mais pessoas só que a gente é muito ruim em excluir coisas do nosso dia a dia em excluir coisas que realmente não fazem mais sentido então sugiro que você não faça mais isso porque realmente isso aconteceu comigo um tempo atrás e hoje simplesmente o que realmente não faz sentido eu simplesmente não tenho ah André, todo mundo diz que você tem que ter um relógio cara, eu não sou fã de relógio pra mim é uma coisa que não me gera valor eu olho e olho no meu celular não vejo, não sinto prazer e simplesmente não é o fato das pessoas acharem que eu preciso ter um relógio que vai me fazer ter um relógio então é uma preocupação a menos que eu tenho poxa, de repente eu vou olhar para um relógio e falar cara, eu realmente quero ter esse relógio pode ser, mas não é a pressão social não é o ambiente externo que determina o que eu deveria ter André, todo mundo diz que você tinha que ter uma casa na praia não dizem isso, mas enfim será que eu deveria ter uma casa na praia? porque dizem André, você deveria fazer isso? você deveria ir na academia? você deveria estudar inglês? você deveria isso? aquilo? aquilo? será que você realmente deveria? o que você tem que fazer é o que está entre você e o seu objetivo se falta inglês para você, para você chegar no seu objetivo se faltar um relógio para você chegar no seu objetivo aí sim são coisas que você deveria adicionar para o seu dia a dia tirando isso eu acho que realmente o grande ponto que a gente deveria melhorar e realmente melhorar significa colocar mais foco, mais consciência é o lado da equação que significa tirar coisas da sua vida então, antes de falarmos como fazer isso veja então o benefício de quem já fez isso o caso de uma das milhares de alunos aqui do Brainpower a Thelma, de Portugal deixo vocês então com a Thelma depois eu explico como a gente pode fazer isso na prática, no seu dia a dia Olá, boa noite André, comunidade, como estão? meu nome é Thelma tenho 45 anos resido em Portugal então, na altura, eu conheci o André eu adorei o André adorei, logo no momento, adorei a forma como ele fala a forma rápida como ele fala a atitude que tem e principalmente a forma humilde dele ao transmitir os seus conhecimentos e aquilo que sabe e a força que ele faz mesmo porque não transmite por só transmitir percebe-se que ele tem grande vontade de ajudar e de ver os outros melhores porque, para além da situação emocional eu venho de uma situação desde a minha separação da minha, a separação do pai e da minha filha em 2014, numa situação de insolvência de salência e eu queria perceber tudo porque é porque se eu gosto tanto de viver se eu amo a vida se eu tenho prazer em cá estar porque é que, se eu sou positiva porque é que não acontece comigo porque é que tudo parece dar errado decidi por um basta basta eu não quero isto para mim não quero continuar assim não quero ficar na dependência de que os outros me ajudem não quero continuar a acusar os outros pela minha dificuldade de avançar e então terminei a minha relação e onde eu sinto mais mudança é onde eu me baseei foi não perder o foco daquilo que eu quero para mim e pensar que essa dor vai me levar muito mais além se eu aguentar agora, num momento eu tenho que aguentar o pico da dor para conseguir ultrapassar dizer-vos e para que é com vocês a grande, grande mudança é que neste momento eu não tenho mais ataques de pânico eu deixei a medicação não estou mais a tomar antidepressivos nós estamos a tomar mais anseolímpicos parece que de repente o mundo se abriu atrapam pessoas muito legal, Tema obrigado aí pelas palavras parabéns pela transformação e eu acho que tudo o que você diz se resume numa pérola que você falou não sei se você teve consciência disso mas a frase que você falou para mim muito importante é eu tenho que vencer o pico da dor para conseguir ultrapassá-la e é exatamente isso quando a gente realmente tem que desapegar de alguma coisa isso gera uma dor mas depois desse momento de dor, de desapego o benefício ele é tremendo então agora é a sua vez olhe, faça uma reflexão da sua lista de tudo que você tem pessoas que você segue pare, tire tudo que realmente não faz mais sentido para você seja muito mais livre quanto menos coisas você tiver te garanto que mais livre você será e pessoas vão se beneficiar disso porque você simplesmente vai pegar uma série de coisas que hoje para você não fazem sentido de repente umas roupas que você não usa mais você vai doar você vai se libertar você vai tirar amigos ali que de repente você não conversa mais isso é uma via de mão dupla porque também para aquela pessoa talvez não esteja mais fazendo sentido talvez num relacionamento a mesma coisa pode acontecer talvez seja doloroso no começo mas seguramente a energia fluindo vai ser muito positiva para os dois a partir do momento em que essa energia essa poeira inicial da separação acontecer então independente de você querer se separar não querer se separar parar de seguir pessoas o ponto é é você que tem que tomar essa decisão e de fato tome essa decisão independente do que você vai tirar na sua vida mas se comprometa pelo menos a tirar uma coisa da sua vida hoje porque o simples fato de você tirar uma coisa vai te fazer perceber que não foi tão doloroso assim tirar essa coisa do seu dia a dia e o benefício pode ser muito maior quando você começar a perceber que isso não dói tanto assim você vai realmente começar a tirar mais e mais e mais coisas e aí automaticamente aí sim a sua vida começa a ficar muito mais livre e o seu cérebro é o mais importante ele pode sim começar a gerenciar com mais eficiência as poucas coisas que sobraram porque elas realmente são significativas então ajude o seu cérebro porque realmente ele sim ele consegue gerenciar muitas coisas mas quanto mais coisas menos ele vai colocar atenção porque ela estará dividida em várias coisas então essa é a recomendação de hoje se você realmente quer entender um pouco mais de como o seu cérebro faz isso porque aqui a gente não entrou nessa discussão eu só te falei que realmente é fundamental você tirar o peso das coisas mas se você realmente quer entender um pouco mais de tudo isso entra aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da nossa próxima jornada da reprogramação cerebral que vai ser uma jornada de 7 dias muitas aulas PDFs e books para você baixar para você começar a realmente entender a dinâmica por dentro do seu cérebro como é que se forma a decisão porque que a preguiça se forma porque que às vezes a energia não está presente no seu dia a dia e imagine você como é que seria se você tivesse mais energia mais foco mais direcionamento porque realmente é importante seguramente os resultados acontecerão com mais energia e também mais velocidade para você então não deixa de entrar aqui reprogrameseucerebro.com.br e se você gostou desse vídeo apesar desse sol aqui se você acha que valeu a pena fazer esse vídeo para você não deixa de colocar aqui um like o seu comentário dizendo que realmente você vai tirar alguma coisa do seu dia a dia de repente até diga o que você vai tirar para inspirar outras pessoas de repente poxa André eu vou parar de fazer tal coisa pode ajudar uma outra pessoa que também faz isso e ela também se dê conta de que realmente isso não é relevante para ela então coloca aqui embaixo vamos agora pegar um pouco de ideia das outras pessoas rola os comentários olha os comentários e deixa o seu comentário para você também pegar inspiração e inspirar mais gente tá bom? então essa é a mensagem de hoje não deixe de fazer isso isso é fundamental e se você conhece alguém que faz muita coisa que tá imerso ali submerso talvez seja a melhor palavra em muitas coisas não deixa de encaminhar para essa pessoa para ela ter essa mesma reflexão que você também se libertar um pouquinho então ela vai gostar bastante e como você já sabe para você não perder o próximo capítulo ao redor aqui desse vídeo tem um botãozinho assinar clica nele e automaticamente se você clicar assinar e receber notificações o YouTube vai te notificar do nosso próximo capítulo então a gente se encontra aqui amanhã 19 horas porque você já sabe que o seu futuro começa hoje no brain no brain e agora eu vou encerrar de um jeito um pouco diferente esse sol aqui no rosto ficou bastante forte mesmo mas eu vou deixar você um pouquinho mais com esse visual aqui incrível da praia já tá de tarde mais à noite vai digamos assim porque já é 6 da tarde aqui por incrível que pareça mas realmente o sol tem se posto muito mais perto de 8 do que de 6 como é o normal para a gente então realmente a praia já tá bem mais vazia e aí eu também vim num lugar um pouco mais vazio da praia o hotel que eu tô é um pouquinho mais pra lá e eu vim um pouco pra cá porque realmente lá tava muito barulho tinha música e tudo então ali tão as cadeirinhas do hotel mas enfim o importante é você ter um visual aqui bacana deixe você com a energia da praia usa essa energia a seu favor também no brain no brain agora sim